Apocalipse, capítulo 6. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Venha! E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Venha! Então olhei, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Venha! Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que deram. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Vi, quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha, como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Se você gostou dessa narração, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreva e ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdo.